Quando tiver seu dedinho Agora com a turmada boa Estou aqui na Paraíba Encontrei mais uns amiguinhos Fazer uma aposta aqui Só de amizade mesmo Para nós crescer amizade mais ainda Eu mais Luizinho de Sumer E o neguinho do Feijão aqui Fechando para correr aí 10 buis Eles correm 10 buis lá E nós correm 10 buis aqui Eles correm lá dia 11 de março Dia 11 de março eles correm buis lá Quem pega mais ganha 5 mil Tamo junto e misturado aí Dê uma palavra aí Como queremos Vamos lá se Deus quiser Correr o gado do homem Porque é uma amizade Se nós ganhar ganhou E se nós perder Como dia a história perde Mas uma amizade cresce E lembrando que é no campo Da associação de Curituba No Maracanã mesmo No Olimpo E aqui nós vai correr No campo dele aqui Já sei não o dia já É no corrado da fama aqui No corrado da fama Nem pode mudar ele nem nós Gado com rabo E o gado todo com rabo Gado todo com rabo E o gado é todo com rabo E o gado não sorteio no bozó Fala alguma coisa Fabinho E lembrando que o menino também Corre outra rede de 400 aí Que é o donadinho E o Gabriel aqui O Gabriel também corre A dele tem que ser cotó Porque ele está novo aí Para servir o dia mesmo Mas eu estou bravo E o que eu quero dizer aqui Que eu quero agradecer A Pavão aqui Mais equipe que vem do São Egipto Vamos por cá Prestigiar a minha festa Filma a galera aí A galera do São Egipto Aí cadê a rasgada Eu acho que eles Vem para cá Só para cá, pô Eles gostaram demais Eles gostaram Rapaz, é bom demais Melhor do que essa Só para o ano Quando nós rirmos Nós vamos logo na quinta Que é para Só sair na terça E o galo é todo de rato Alô, Tói de Everso E Dona Quitéria Marcando o prazer Xaropim Xaropim O porão E glória